Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar com a nossa aventura em Valkyrie Profile 2, Silmeria. É isso aí, estamos de volta e bora dar continuação a nossa gameplay, tá certo? E for novo aí no canal, se estiver chegando aí agora, puder se inscrever, eu super agradeço de coração. Se puderem deixar um likezão aí também, super agradeço. E é o seguinte galera, essa gameplay aqui, ela é uma gameplay patrocinada, tá certo? O que significa que, mano, um inscrito do canal pagou, tá certo? E ele escolheu o jogo, o inscrito em questão aqui é o Rodolfo, tá certo? Rodolfo fez essa boa pra nós aí, ajudou a gente financeiramente e vocês podem fazer o mesmo, tá certo? Vocês podem fazer um piczão aí e vocês podem patrocinar o canal, tá bom? Super agradeço aí. Me chama no Discord, me chama no Instagram, me chama aqui no comentário do chat. Fala que jogos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. A gente troca aquela ideia e a gente traz o jogo aí, tá bom? Do começo ao fim, tá certo? Dependendo do jogo, a gente pode fazer em live ou a gente pode fazer em formato de gameplay vídeo. Olha lá, agora a gente fez 100%, tá? Eu falei no vídeo anterior que eu tinha deixado um item passar, um baúzinho, né? E o que eu vi na minha própria gameplay, porque eu assisto as minhas gameplays, todas elas, todas, porque eu sempre vejo se eu deixar uma coisa pra trás, eu vi que eu tinha deixado aquela sacolinha ali, tá ligado? E como eu vi aquela sacolinha, eu pensei, é meu irmão, tem jeito não. Vou ter que... Vou ter que dar um jeito de... Pera aí, vou trazer mais pra cá. O bichinho ali travou, irmão. O bichinho ali ficou... Porra, meu irmão. Não vai dar, não. Vou ter que lutar contra esses miseráveis. É. Lutar os infernos, que eu não vou lutar, que eu não sou otário, não. Vou passar é batidão, na moral. Dane-se. Eu não quero voltar aqui, é nunca mais. É, tá bom, irmão. Pode até bater, irmão, mas eu tô cagando e andando pra vocês aí. Cara, é nem saber. É, dane-se. Não quero voltar nessa maldita caverna, é nunca mais. Chatona, cara, chatona. Bom, deixa o likezão aí, galera. Deixa o likezão aí. E é o seguinte, hein, mano. Aceito dicas, tá bom? Mas, não me deem spoilers. Não quero spoilers. Como é a minha primeira experiência, estou jogando pela primeira vez. Eu quero ter a minha própria experiência. Outra coisa, a galera tá comentando aí nos comentários o que eu tenho que fazer. Galera, como alguém que tá jogando pela primeira vez, se eu tô fazendo alguma coisa errada, deixa eu fazer. Deixa eu aprender. Eu sei que é uma curva de aprendizagem muito difícil, né? Pra quem tá assistindo, tentar aceitar que a pessoa que tá jogando pela primeira vez vai deixar muita coisa passar. Eu sei. Eu sei que não é fácil, tá bom? Mas, vocês também têm que entender que, galera, ninguém começa jogando tudo, sabendo tudo. Entendeu? Então, se eu tiver que, toda vez, fazer o que vocês estão falando, eu não tô jogando. Eu tô sendo conduzido, né? Então, eu não tô tendo a minha experiência. Eu tô jogando... Vocês estão jogando o meu jogo, não eu que tô jogando o meu jogo, né? Então, eu aceito dicas, mas não precisam me dizer o que eu tenho que fazer, né? Deixa eu conhecer o jogo. Deixa eu ter a experiência. Deixa eu saber, tá? O que que eu posso, o que que eu não posso fazer, o que que dá pra eu fazer ou não dá pra fazer. Bom, a gente já sabe pra onde tem que ir, mas eu quero dar uma volta, eu quero dar um rolê, conversar com alguns NPCs, visitar outros lugares. Eu quero ver aqui, por exemplo... Pera aí, como é que é? Não. É... Aqui a gente já veio, aqui também. Aqui a... Aqui é pra gente voltar pra cá, né? Não tem como a gente voltar pra cá. A não ser... Que a gente venha pra cá. Primeiro. Tirou nada aí, meu consagrado. É o que vocês querem, mano? Então, vamos lá. É o que vocês querem, então é o que vocês terão. Eu quero voltar nas cidades, porque como todo RPG, eu sempre fiz isso, tá ligado? Eu sempre fiz um backtracking. Sempre fiz isso pra poder visitar outros lugares. É, irmão, vocês estão na roça com a gente. Cara, faz tanta diferença assim, a gente tá em um nível mais alto. Caramba. Eu tô sentindo que esse combo dela... Turn around. Esse daqui dá mais dano. Porém, esse daqui... Vou fazer o seguinte... Cutting edge... Vou colocar... Essa música aqui é maravilhosa, cara. Na moral. Venha. Enemy advantage. Vai pra onde, meu nobre? Muito melhor. Dá menos dano, porém, um ataque... Vai melhorar um pouco mais, por conta de... A gente poder aumentar ali o nosso hit. Pra dar porcentagem maior. Aqui tem porcentagem... Não. É só mapa mesmo. Meu Deus. Oh, meu irmãozinho. Você não tá entendendo. Cara, mas é tão diferente assim a parada, velho. Você é louco? É tão forte assim... A gente volta tão poderoso assim, cara. Tá maluco, hein? Não achei que faria tanta diferença assim, não. Cara, esse cenário é lindo. Ai, vamos voltar com vocês, não. Que é uma perda de tempo. Bora lá. Certo. Certo. Então nós temos aqui em sold e temos em Lost Forest. Deepan sem... Sem acesso. Não poderemos ir. Mas eu quero ver o negócio aqui em Lost Forest. Deixa eu ver o negócio. Rapidinho, em termos de... Configurações. Como é que ficou a floresta? A floresta ficou cagada ainda. Eu não sei por que essa floresta especificamente... Ela fica toda cagada desse jeito. Eu não entendo, cara. Sério. Eu não entendo por que ela fica assim, mano. Por que que o gráfico dela fica tão ruim, tá ligado? Vamos conversar com alguns NPCs aqui. Explorar um pouco mais. Hoje vai ser uma parada mais... De exploração do que só batalha, né? Bom, eu devo ir em breve. É... Eu... Tipo... Mais ou menos ele diria... Eu odiaria ter que lutar contra monstros de novo. Mas não é bem odiaria a palavra ali, a tradução. Embora eu nunca tenha encontrado nenhum... Eu ouço que alguns desses monstros são imunes a armas normais. Então, o que qualquer pessoa faria, né? Então, suponho que magia deva ser a maneira mais fácil. Ok. Vamos conversar com a galera aí. Head in Ward. Capela. Essa senhora aqui. Há um tempo atrás eu ouvi sobre uma luta... Acima do... Opa, o que é? Em cima de... Creelmonferne... Ferrein, né? Caralho, que nome merda. Deepan tirou seus olhos deles. E os invasores... Não perderam tempo em atacar. Bom, contanto que Deepan não esteja... Deepan não esteja policiando o mundo... Nenhum país pode estar despreparado. Enfim. Essa tiazinha aqui... Qual que é toda essa comoção sobre o... O... O pier? Hum... O mercado parece que está fechado hoje também. É, aqui não tem mais nada. Sério, esse cenário é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Igreja... Aqui não tem mais nada. No fim de uma longa guerra... Um... O quê? Aquele que tomaria o trono da deusa... Foi o deus... O senhor Aizir... O senhor Aizir... O senhor Aizir, né? O Odin. Mas a guerra... Destruiu tudo. Deixando nada... Pra reinar. Então, Odin criou a raça de humanos... Em cima de uma nova Midgar. Então, se tornando o pai de toda a existência. As valquírias... As damas de batalha... Defensora dos caídos... As valquírias são conhecidas por muitos nomes. Pela ordem de Odin... O rei dos Aizir... As valquírias... Escolhem almas bravas... E lida ela... Leva elas, né? Até... Valhalla... Para preparar... Para prepará-las... Para a guerra que está por vir dos deuses. É dito que... É dita que ela aparece... Em uma forma de visão... Como lindas guerreiras... Que morreram... Heroicamente... Aqueles escolhidos para andar... Nos céus... Como Enheri... Enheriar... Soldados dos deuses... Tá... Teologia... Ok... Vamos lá... É legal de pegar... Como eu falei, galera... Eu não estou jogando por obrigação... Eu realmente estou curtindo bastante o jogo... Tá ligado? Eu quero ver tudo... Eu quero entender a história... Não vi muita coisa de gringo... Então... O que eu estou vendo... É em cima do que eu... Tenho conhecimento do que eu estou jogando... Não estou pegando spoilers... Não estou pegando nada... E a tática de batalha... Quem batalha... As vidas dos seus aliados... São... Estão nos comandos... Estão na mão do comandante... Aquele que... Será... Que está no comando... Conhece o... Não... Isso aqui é... É... Só comando de batalha... Isso aqui não interessa... O que interessa pra gente... São... As... Teologias da história do jogo... Não é? Head toward... Vamos pra frente então... Armory... Eu acho que aqui a gente não tem mais nada de útil... Pra gente poder... Step right up... Não vai ter... Crossbow... Dá 60 de hit... Hum... Mas o ataque diminui... Tá... Eu quero... É isso aqui ó... Nada de útil pra... Uh... Magia... Mais 86... É muito pouco... Aqui não há nada que a gente possa querer... Esse aqui... Leather Gloves... Aumenta 2... Mas... Vale a pena... É melhor do que nada... Tá... Estamos com 25 mil cara... Isso daqui era importante eu ter mano... Pelo menos umas 10... Adianta muito o nosso lado cara... E a Union Plume... Eu tô com bastante... Mas eu vou pegar pelo menos umas 10 aí também... Não... 10 é muito... Deixa 5 por enquanto... Eu vou pegar... Cadê aqui... Union Plume... Mais 5 vai... Só porque... Caso eu precise upar alguma coisa... Eu comprei outras armas em outros lugares... Gostaria de dar uma olhada... Como fazer... O... Como é que é? Como fazer itens... Valiosos né... Roupas né... De itens valiosos... Enfim... Tá... Isso aqui tá ensinando a gente como fazer... Pra gente pegar drop de inimigo... Fazer armas com os drops dos inimigos... E tudo mais... Head outside... Tá... Que era só essa casa aqui mesmo... Cara... Eu vou falar isso do começo até o final mano... Ah... Não é bom? Quando exatamente... Os... Linears... Como eu falei né... Que se traduz aqui... É algo como forro né... Ou... No caso aqui... Mercadores né... Ah... Quando exatamente... Os mercadores irão velejar novamente... Tá custando... Tá custando pra mim... Ter um estoque... É... Da minha carga aqui... Se eu não for pra Jipan... Eu vou... Quebrar... É... Broke no caso aqui... Eu vou ficar pobre né... Como é que é? Onde estão os piratas? Eu vim para vê-los... Me pergunto... Se eles já... Se foram... Eu li todos os meus livros... Eu li através de todos os meus livros... Gostaria de... Eu li todos os meus livros... Gostaria de ter novos... Mas da forma como as coisas parecem... Vai demorar um pouco... Acho que é melhor pedir em outro lugar... Área de espera... Falar... Nenhuma palavra de Jipan ainda... Espero que nada tenha acontecido ao cast... No castelo... Ou ao castelo... Eu vim todo esse caminho para a Soul... E eu sequer posso ir para a Jipan... Que sorte a minha... Putz... Eu peguei o item rápido demais... E nem vi cara... Droga... Eu saia apertando o X que nem louco... Depois eu vejo na minha própria gameplay... O que que eu peguei ali... Eles fazem bons ferros... Aços né... Em Vilnor... É... De lá que o Monte... Crel... É... Monte Foranay... Monte Foranay Crel... Enfim... É de onde eles pegam os seus... Não dá para ir mais adiante... Não dá para falar com mais ninguém... Então aqui... Meio que a gente já concluiu o que tinha para concluir... Tinha aquela floresta... Barra caverna... Para a gente explorar... Mas vocês já viram como é que está o gráfico daquela bosta né... Eu... Já sei como resolver isso... É só aquela floresta que tem aquele problema... Eu vou... Vamos fazer aquela... Aquela... Aquele downgrade né... Tem que fazer downgrade para poder... Melhorar a qualidade gráfica... Então vamos lá... Eu vou... Vim aqui em vídeo... E vou colocar a qualidade do console nativa de Play 2... Porque só assim para a gente poder entrar nessa bendita floresta aqui... E o gráfico não está todo... Cagado... Mas ainda fica meio lerdo... Deixa eu ver agora aqui então... 33%... Irmão... Ainda vai ficar cagado... Caguei então... Dane-se... Eu vou embora... Eu quero só ver aqui... Eu vou passar batidão... Porque foda-se... Tá ligado... Não tem tanta coisa que a gente possa precisar agora... Vai ficar esse gráfico meio ruim assim mesmo... Tá galera... É só por enquanto... Mas eu já arrumo isso daí... Eu não entendo por que que fica assim... Tá ligado mano... Sério... Eu não entendo mesmo... É só para ir ali na frente e voltar... Depois tudo se corrige... É só essa merda de floresta... Que fica tudo bugado... Tá ligado mano... Quer ver ó... Quando eu entrar aqui... Pronto... 94% do mapa resolvido... Caralho... Esse lugar é grande pra cacete... Meu irmão... Eu vou fazer esses backtracking aí... Tá galera... Justamente para eu poder fazer o... A coleta de itens... E pegar tudo que for necessário... Para a gente poder explorar bacana... Tá certo... Então... Agora que a gente já manja mais de batalha... Eu não sei nem se vale a pena... Lutar com esses maninhos aqui... Porque eles são tão paia... Tá ligado mano... Que bom... Sei lá... Vambora... Acho que não vale nem a pena... Vou só passar a batidão mesmo... Opa... Tem algo ali... A gente já foi ali na verdade né... Peraí... Deixa eu ver um negócio... Dá pra quebrar isso aqui? Não... Não dá pra quebrar... Ó... Ó... Mas que inferno cara... Isso aqui é uma aposta tá... Vam... Vem cá meu irmão... Eu vou precisar da sua ajuda... Vamo lá... Vamo lá... Isso... Fica aí... Você toma aqui... Tem tempo né irmão... Saco demais... Vambora... Eu não sei nem se será possível... A gente... A gente ir... Eu vou explorar tudo... Tem a parada daquele boss... Que a gente enfrentou... Ó... Como é que eu não vi isso aqui irmão? Warrior Arcanon... Vambora... Tá vendo aí ó... Eu vou fazer essas... Enrediar... Tá... Essa aqui é só uma explicação... Não há nada... Como eu falei galera... Eu vou... Fazer tudo que for possível... Ou que estiver ao meu alcance... Pra conhecer o jogo... Pra explorar bem... Quero me divertir... Quero ver o que que eu tô... Cara... É o meu estilo de jogo... Sempre joguei desse jeito... Sempre fiz isso... Entendeu? Então... Eu vou explorar bastante... Vou fazer muita... Ó lá ó... Ali eu não fui... Ali eu não tinha ido ó... Tá vendo? Eu precisava saber disso... Puta merda... O menino virou farelo... Eu não entendo... Porque só... Aquela floresta... Especificamente... Fica toda... Cagada irmão... Pô... Mas que mandou tu cair... Velho... Maldito analógico... Irmão... Que saco... Viu? O analógico fez ela andar... Ai... Eu precisava cair ali... Pra abrir o baú... Saco de analógico... Subi de novo agora... Merda hein... Bora voltar... Porque eu fui burro... Oh meu Deus... Vamos mais uma vez... Aqui ó... Union Plume... Ok... Agora sim... 94% do mapa... 93% dos baús... Tem uma porta lá em cima... Que é a saída... Vambora... A gente vai descobrindo... Vambora... Dá um tempo aí irmão... Mais licencinha aí... Faz favor... Eu joguei o começo do jogo... A primeira vez... Muito... Muito no modo... Vamos vendo aí... Depois a gente volta... Tá ligado? Agora não... Agora já tendo um pouco mais de experiência... Já sabendo o que tem que fazer... O que tem que pegar... Né? O que tem no cenário e tal... Agora é outra fita irmão... Parada é outra... Mas que saco hein... Agora a visão de gameplay é outra... Com a experiência que a gente tem... E tudo mais... Ó... Tem algo aqui pra cima hein mano... Ali eu não fui não hein... Ou eu fui... Não lembro... Não... Não fui... Mas a gente vai lá agora... Ô meus consagredes... Fala pra cá que nós vamos trocar umas ideinhas... Na moral... Vamos conversar aqui meu nobre... É... Vamo lá... Me... Me ajuda aqui meu parceirinho... Temos uma paradinha aqui pra fazer... Tá vendo ó... Eu não observava essas fitas mano... Eu não prestava atenção nisso aqui... Mas agora... Agora é o seguinte mano... Ó lá ó... Aqui já tem outros inimigos... Já tem outros itens... Ó... Caramba... Eita... Ainda me jogou no inimigo ainda... Tudo bem... Vamo bora... Vocês realmente querem fazer isso? Então tá... Asar o seu ter entrado no Break Mode cara... Logo você aí meu nobre... Que infelicidade pra você hein meu bom... Take this! Hihi... Black Crystal... Ok... O bicho fica ali todo bugadão... Todo meio esclerosadão véi... É engraçado... Ok... Dwarf Tincture... Com isso fizemos 100% dos baús... E 100%... Do mapa... É isso aí... Então vamos adiante... Porque eu quero ver se tem como sair daqui... E ir pra Deepan... Eu espero que dê... Se não der... Tudo bem... A gente só vai adiante... Continuando nos mapas... Revisitando o que der pra revisitar... É muito louco essa parada né mano... Quando a gente tem experiência do bagulho... É muito louco... Jogava todas as cegas... Não entendia nada... Fazia tudo meio... Tipo... Que porra que eu tô fazendo... Combate era outro... Isso é... É evolução mano... É progressão de gameplay cara... Aqui ó... Tem um save aqui... E... É o seguinte... Tem um boss lá... Eu quero fazer uns testes... Galera tá tudo upada aí... E eu quero poder depois... Pegar de volta a Leone... Que ela é muito poderosa... E tirar o mago... Eu vou tirar o mago daqui a pouco... Mas primeiro eu quero fazer um teste aqui... Eu acho que dá pra gente lutar contra o boss de novo... Uma presença mortal... Espreita... Dentro né... É... É isso mesmo... Então é o seguinte ó... A gente vem aqui de quebrada... É isso mesmo... Meu Deus do céu... Mas não deu nem pro cheiro, meu irmão. Nem pro cheiro. Serviu de nada. Paia. Opa. Hum... Se ele nos ver, os guardes de panos certamente tentarão nos parar. Não podemos ir mais adiante. Ok. Então aqui é o nosso máximo nessa floresta. Fazer um cortezinho rapidinho, tá certo? Já pra sair da floresta. Vamos lá. Show de bola. Vamos lá. Então, eu... Eu vou pra... Tá. É pra cá mesmo. Não tem muito o que fazer, então a gente só vem pra cá mesmo. Essa galera aqui já não compensa muito a gente enfrentar, não. Porque essa galera aqui tá meio meh, né? Então temos alguns outros lugares pra gente ir. Fala sério. Eu falo que não precisa, mas aí os humanos vêm pra cima, né? Ah, esses cainha... Oh, corno. Meu irmão. Tome. Eu preciso arrumar essa ordem porque eu tô colocando o... O cannon no lugar do... Eu me acostumei a deixar o... 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 O lezard... Peraí. É... Pare... Aqui. Tá. E você aqui... Tá. Que essa ordem me deixou meio bugado. Irmão. Você... Você me... Não me faça perder tempo, caras. Por favor. Vai por cima, então. Bora. Como é que pegou, véi? Que mentira é essa? Irmão, então já que é isso que vocês querem. Vocês não estão dando nem pro cheiro, irmão. Tá, agora eu vou ter que... Ah, que perda de tempo, esses caras. Tá bom, irmão. Vamos lá, então. É isso que vocês querem. Tome de Deus. Tome de Deus. Tem um estombo meio que eu não uso, tá ligado? Meio que pára. Vamos lá. Não, 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 não. Ah, colé, cara. Ainda pegou? Ah, não, cara. Subida. Tiro. Ah, então. Poison's Blow. Parece que ele fala Poison Slow, mas é Poison Blow, né? Explosão de veneno. Ou de envenenamento. Eu vou me manter com esse mago aqui, o Cannon, porque dar envenenamento é muito útil. Bora. Tá, então vamos ver aqui aonde eu vou agora, porque... É Coriander. Vamos conversar aqui com a galera. Vamos ler uns documentos. Bora ver qual é que é. Coriander. Cara, esse cenário é muito bonito, sério. Tem muito item bom. Long ball. O que precisa aqui pra comprar? Dinheiro? É só dinheiro que precisa? Se é só dinheiro que precisa, a gente já resolve isso agora. Dane-se. Thunder Jam. Dane-se. Cadê aquele... Dane-se. Ótimo. Já dá pra... Overdrive. Temporalmente reduz o AP. Consumo nisso por 20%. Erradicar... A pare de uma batalha. Tá. Agora é o seguinte, meu nobre. 17 pau, meu irmão. Peraí, deixa eu ver aqui. Uh, rapaz. 18. Nossa senhora. Mas vai muito alto. Olha isso. Nossa senhora, mano. Puta, mas agora... Você me desculpa aí, Rufus. Porque é o seguinte, meu irmão. 14. Qual level que ele tá aqui? Ah, cara. Eu acho que eu vou comprar isso aqui. Puta, agora eu fiquei na dúvida, hein? Eu acho que eu vou pegar pro Cannon. É. Dane-se. Vamos fazer umas paradinhas aqui, então. Peraí. Vou vender mais algumas coisas. Infinite Rod. Então, eu posso pegar o que ele tinha? É. Isso aí. Arms. Tinha isso aqui pra colocar pra ele também. Vamos por partes, peraí. O cajado vai ser esse daqui. Uh, Olive Crown. É isso aí. Silver Cloak. É. Agora eu tô vendo vantagem. Vamos lá. Gandiva. Agora a galera tá... Tá braba, meu parceiro. Galera tá... Uh, Warp. Sim, com certeza. Metal Crown. Crystal. Nada de útil. Cantler. Também não. Ok. Por enquanto... Essa bota dele aqui... Aumenta uma ginseng. Tá. Eu vou vender mais umas coisas aí... Pra pegar outras, porque... Vai ser útil. Vai ser útil. Tá bom, meu bom. Vai, aquela boca aí. Me vende essas paradas aí. Eu sei que tem... Eu vou vender recursos aqui, que eu sei que a galera vai ficar puta da vida. Royal Jelly. Vamos aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender um desse, dois desse. Tudo que tiver mais que um... Eu vou vender metade. Tá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Tá. Um, dois. Vamos ver quanto que eu vou conseguir. Já estamos com seis mil ali, já. Já dá pra comprar o que eu quero. Uh, nove. Caraca. Vou vender... Pelo menos uns quatro aí, cara. Ô. Ótimo. Agora a gente compra aqui. Tá em cinquenta e seis, né? O que que eu falto aqui? Ah, falta mais mil ainda. Falta mil, né? Crystal Wand. Eu vou vender isso aqui. É isso aí. É isso aí. Tá bom, irmão. Chega. Cala a boca aí. É isso aí. Tá. Depois a gente volta pra comprar mais coisas. Casa. Vamos lá. Ah, tinha essa tiazinha aqui. Bem, bem. Olha só o que temos aqui. Divertido, engraçado. Não me lembro de ter te convidado para entrar aqui, né? Tá bom. Ah, você viu? Não viu? Aquele pássaro grande na floresta? Devia ser um monstro. Meu Deus. Se aquela coisa se... Como é que é? Se aquela coisa se mover pra cá, né? Voar pra cá... Ah, nós estamos acabados. Você já foi um aventureiro uma vez, certo? Bata ele. Derrote ele como nos velhos bons dias, né? Trazer os bons velhos dias é tudo que você queria. Mas na minha idade... Esquece. Ninguém nesse vilarejo... Tem qualquer tipo de utilidade. Ficaria feliz se... Alguém se livrasse dos monstros. A quais monstros será que ela se refere? Pássaro? Grande pássaro? Ah, tá. Eu vou, eu vou. Eu vou. Oi? Eu não tinha dinheiro? Eu não tenho 150? Caraca, hein? Que bom. Ah, tá bom. Dá pra... Ótimo. E como estamos aqui? 13, 12, 12, 11. É, tá bom. Tá ruim não, tá ruim não. Acho que nós estamos progredindo bem de acordo com o que o jogo tá dando pra gente. A gente tá conseguindo fazer um bom rolezinho aí. Tá ruim não, tá ruim não. Falar. Ei. Eu te encontrei outro dia. Como estão as ruínas? Você encontrou o tesouro? Com certeza. Não realmente existia. Ninguém aqui sequer ouviu. Você com certeza... You are something, né? Você é alguma coisa. Querendo dizer, cara, tu é incrível, hein? Tu é embaçado mesmo. Tu é foda. Ah, basicamente é isso que ela tá dizendo. Ai, caramba, peraí. Tô derrubando os controles por aí. Ah. Eu derrubei a porcaria do controle. Droga. Lair. Guia. Não, isso aqui não me interessa, não. Guia de batalha não me importa. Head outside. É, é só isso aqui. Vambora. E aí, aqui, a gente já tá saindo... É, ok. Olha lá. A floresta. Antiga floresta. Por que que apareceu? Porque a gente falou com a tiazinha lá na cidade e ela falou do pássaro, né? Esta linda e densa floresta já foi uma vez um campo de batalha. Luried by the fog, né? É, atraído pela neblina, muitos monstros espreitam dentro. Vou dar uma conferidinha. E deixa eu ver como é que vai estar o gráfico aqui. É, puta, eu odeio isso aqui, cara. Odeio isso aqui. É, é coisa nova isso aqui, tá? Eu vou mexer no gráfico aqui, na configuração. Eu não sei por que florestas ficam assim, mas aguenta aí, galera. Eu tenho que dar um pequeno downgrade, tá ligado? E fica essa imagem meio paia. Eu não sei por que isso, cara. Mas são só nas regiões de floresta, pelo que eu pude perceber. Calma aí, deixa eu fazer outro negócio. Bom, não há muito o que se fazer aqui, infelizmente. Tentei mexer num monte de coisa aqui, não deu nada certo. É, isso é coisa do jogo mesmo, infelizmente. Ter que... Aprender como faz isso daí. É coisa do jogo mesmo, não... É coisa de cenário de floresta, tá? Agora é o tempo. Infelizmente, as florestas vão sempre dar esse problema aí. Eu não sei o que que é. Mas vai ficar assim, nos combates vai rodar tudo de boa. Opa! O louco, o menino é brabo. Mas olha que bosta, cara. Odeio quando isso acontece, cara. Odeio, sério. Já morreu. É, já vi que vão ter umas batalhas embaçadas aqui. É, vai ficar essas linhas aí, galera. Eu, sinceramente... Não sei qual é que é. Vai ficar essa coisa feia aí. Infelizmente, ó. Nossa senhora. Horrível, horrível. Não, caramba. Aqui, é você, ô bichinho. Já era. Pô, balzão ali, cheio de coisa. Caramba. Pô, esse aqui... Eu acho que a gente tá num nível bacana pra poder matar esses bichos aí, velho. Tá, vai ficar com esse gráfico paia hoje por conta desse ambiente merda aí. Vamo lá. Tá certo, é hora de festa, gente. É, tá bom. Ele foge, ó. Tá, morreu. Morreu. Tomei pro cheiro. Durante a batalha, tá de boa. Dá pra gente jogar com um gráfico bom. Tá ligado? É... Eu entendi que é só na questão das florestas mesmo que dá essa papagaiada, essa palhaçadinha aí. Tá, mas vamos ver o que nós temos aqui. No guarding. Não tem defesa. Tô de boa, irmão. Quero essa fita aí, não. Tá, tem pra frente, tem pra trás. E o que que é isso aqui? Sim! Opa! Pera... Isso aqui seria pra eu subir? Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Eu não vim aqui. Nossa senhora. Ah, certo, dá a volta. Então tá bom. É, vamos descobrir. Vamos descobrir. Ah, que triste, me deu sede. Ai, meu Deus. Irmão, já era. Agora, por que que eu perdi o especial do Rufus? Eu não entendi. Deve ser porque eu troquei de arma? Ou será que é porque eu vou ter que realocar alguma coisa? Não entendi muito bem, não. Cara, o jogo tá gostosinho, hein, mano? Cara, ainda deu poison ainda? Porra, meu irmão. Mas é um cacete mesmo. Irmão. Muito aí, viu? Peraí. Ô, minha filha. Tupícia. Isso, vai morrendo aí. Você é burra. Não sei nem o que que você tá fazendo aí. Vai matar. Se deixar, vai matar. Eu apertei pra cima, né? Droga. Cadê aqui, ô? Como é que era o negócio, caramba? Tá, aguenta aí. Vamos ter que dar uma fugidinha aqui. Tá, aguenta aí. Não que unha um plume, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos lá. Vamos fazer um bem boladinho aqui. Ótimo. Tá. Vamos fazer um bem bolado aqui. Vamos curar o Cannon primeiro, que tá só com um de HP. Depois vamos pro Rufus ali. Vamos curar o Rufus. Tive. Tive que louVe. Tive every incomplete. Tive a mão. o que tá no mandar para o inferno é bate embora o bora ótimo E... é vai. Agora é o tempo. Qual é que é, meu irmão? Por que que você tá se curando aí, meu parceiro? Você tá metendo no outro? Isso. Eu só não entendi por que que ele tá se curando. Eu só não entendi por que que ele tá recuperando o sangue dele aqui. O que é esse, meu irmão? Entendi, não. Já morreu, filha. Já morreu, já morreu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, ainda me vendo e eu não ainda corno dos infernos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, vamos embora. Pô, louco. Aí sim, hein? Deu valor, deu valor, deu valor. Poison Pin Blessing. Ataque com Poison. Não. Tá só um Restore aqui. É isso aí. E eu posso usar isso daqui depois. Como estamos de baú, nada ainda. Então é o seguinte. Ah, não. Esse bichão aqui não, irmão. Porra, esse bichão aqui é de lascar, velho. Mas quer saber? Agora a gente já tá mais experiente. Ah. Meu Deus, esse bicho, meu irmão. Desgraçado. Eu odeio esse bicho, mano. Eu não sei que tipo de bicho é isso. Eu falo que é um leão, mas parece um leão. É uma quimera, né? É uma quimera. Que parece meio leão, meio coruja. Sei lá que diabo é isso. Uh. Boa. Tá boa. Essa gameplay tá uma delicinha. Hoje tá muito bom. Celo. Tá. Eu não acho que tenha... Itens escondidos no cenário, mas... Bora. Vamos mais adentro na floresta. Ah. 38% do mapa. Provavelmente a boss fight vai ser lá naquele canto ou nesse canto aqui. Aguenta aí, mano. Não é bagunçado assim, não. Ah. Não. Aí, lascou. Já quer o que você quer, então... Já morreu. Nossa senhora. Quebrei o cara no meio, velho. Eu acho que como a gente... Eu ia falar isso. Começou a batalha, eu não falei. Mas como a gente já tá um pouco mais... Manjando das batalhas, a gente não tá passando tanto perrengue. Mas ainda assim... Eu sou um lutador. Mas eu vou fazer o meu melhor. Firestorm. Poisono. Pegue isso! Galera tá... Galera tá, ó. Uma delicinha. Batendo muito. Batendo muito. Celo. Adorando. Aim for the head and finish quicker. É isso aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E já é o seguinte, ó. Já vem aqui já também que você já vai levar no Kangoo também. É sempre o que tá longe, né? Sempre. Vai ter que fecho. Meus mãos estão tãoなんです... Minhas mãos estãotor... Minhas mãos estão queimadas. É o que é muito ruim... É bem ruim. É verdade. Não dá problema. tá se curando. Ele tá levando e tá se curando. Esse bicho aqui é paia. Ô, meu nobre. Faz nem sentido isso. Será que é alguma arma que eu tô usando que tá curando ele, de repente? Vou fazer o seguinte. Eu vou até o próximo save e aí a gente continua esse rolê depois, tá ligado? Scrap. Isso aqui não é arma pra ela. Não. Não é arma pra ela. Pera um minuto aí. Calma lá, meu nobre. Deve ter alguma passada. Ah, ok. É ali, ó. Ok, ok, ok. Vai voltando agora. Entendi, entendi. Baú até agora nada. Ó, peraí. Tem alguma coisa emanando aqui, ó. Ah, caramba. Peraí. Oxi, tá bem escondidinho, cara. A arma de um arqueiro emana do arco. Caramba, tá dando bastante arqueiro, né, cara, o jogo? Chacon. Você tem o que eu preciso pra minha procura, pra minha pesquisa? Chacon. Ok. Chacon. Ok. Então a gente vai... Vai ter que... Não, cara, que isso? Que papo é esse aí, meu irmão? Não, não. Tá maluco. Tá tudo lerdo. Eita lasqueiro, o bagulho tá lerdo pra caramba. Tá, a gente só tem que seguir reto o tempo todo. Só segue reto a vida tua então. Ô, meu nobre, tudo bem aí? Como é que você tá? Tudo a pampa aí? Poison Blessing. Eu não... Tá, então é pra cá que iremos agora. Olha, velho. Mas que isso, mano. Não tá otimizado, não, meus queridos. Não está otimizado. Olha pra isso, cara. Que isso, mano. Pra que isso é? Por quê? Rapaz, o negócio tá feio, viu? Dá pra ir pra mais pra frente e dá pra vir pra cá. Ah, eu quero ir lá pra... Indo lá pra frente a gente vem pro meio aqui, ó. Não, eu vou lá pra trás primeiro. Só pra ver qual é que é. Tem muito caminho, cara. Na moral aí, irmão. Ok. Ah, cara. E lá vem o bicho, ó. Porque o bicho vem no gás, ó. Flare Gem. Uma gema de famas. 50%... Ok. Agora nós temos... Tá. É... Provavelmente a passagem agora é pra cima. Então, vambora. Gostando. Tô gostando. Beleza, irmão. São uns insetos meio pai, ó, tá ligado? Irmão. Por favor, né, cara? Eu... Me liga, cara. Eu sou o Valkyrie Profile, mano. Me respeita. Agora a gente... Segue reto? Por que eu não entendi? Ah, não. Aqui tem pra subir, né? Que tinha um baúzinho lá, velho. Pode crer. Opa. Aê. Esse aqui é grandão, hein? Mas vou fazer o seguinte, galera. Ó. Vou parar por aqui, tá certo? A gente continua a partir daqui. Porque provavelmente essa batalha vai ser um pouco demorada. Deixamos pra uma hora de gameplay aí. A gente continua a partir daqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de deixar aquele like pra dar aquela força. Se inscrever no canal também aí. Super agradeço aí. Tá bom? E mais uma vez, aceito dicas, mas não precisam ficar me dizendo o que eu tenho que fazer. Deixa eu conhecer o jogo. Deixa eu jogar na moral, tá ligado? Deixa eu conhecer. Tá bom? Não deem spoiler, por gentileza. E a gente vai jogando e a gente vai se divertindo, tá bom? Um grande abraço. E até a próxima gameplay, galera. Valeu. Até mais. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar, por favor. Obrigado por assistir e até mais.